Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Conhecendo Plantas. Este é o canal onde eu posto vídeos variados aqui da roça, produtos aqui que eu tenho na terra, várias frutas diferentes, exóticas. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, diga aí se você conhece, tá vendo? Essa aqui ó, é a Engadmetro. Olha só como ela é grande, ela é grande mesmo, chega a mais de um metro aí, é por isso que nós chamamos de Engadmetro. Algumas pessoas em outros lugares começam aí como Engacipó, mas aqui é mais conhecida mesmo como Engadmetro. É uma planta pessoal, pode ser plantada em jardim porque ela é muito bonita, ela dá flores assim, eu vou te mostrar aqui ó, tá vendo? Lá no final ela dá umas flores brancas, assim nesse período, agora nós estamos no mês de junho para julho, olha, tá vendo? Ela tá florindo aqui agora ó, tá vendo? Pra dar vários frutos, além dos frutos ser como eu estive, muito gostoso, você deve conhecer, não sei se você conhece, mas quem mora aí na parte de interior, na roça, região da Bahia, ela é bastante conhecida, bem popular mesmo. E agora ela tá produzindo, eu vou gravar e deixar aqui no canal para vocês conhecerem melhor. Essa Engarra produz bastante frutos, ela carrega mesmo o pé, geralmente agora no mês de junho para julho, também no final do ano lá, no mês de novembro, ela tá produzindo novamente, tá vendo? E para você plantar é bem fácil, é só você colher aí das sementes e fazer a plantação, que ela nasce muito fácil, até mesmo pela germinação aí de pássaros, animais, às vezes você nem plantou e ela já aparece aí, se tiver algum lugar próximo onde os animais possam estar transportando as sementes de um lugar para outro, tá vendo? Abri uma aqui para você ver ó, ela é bastante carnuda, como nós chamamos aqui, tá vendo? Olha só, essa nem tá muito madura ainda, quando ela tá mais madura ó, ela fica ainda bem mais cheinha aqui ó, de polpa, bastante polpa mesmo, que dá até para fazer suco, e aqui as sementes ó, a semente, essa semente aí que você vai plantar e fazer suas mudas para você estar tendo aí outros pés variados, se você quiser, se você gosta de consumir, mas é muito gostosa mesmo. Então é isso pessoal, só mostrar para vocês, apresentar aí, não se esquece aí de deixar o seu gostei no vídeo aí, porque compartilhar com outras pessoas, tá bom? Para crescimento do canal pessoal, vamos dar aquela força, aquela moral, tá bom? Eu vou postar outros vídeos aí bastante legal aí, se você gosta. Valeu galerinha, muito obrigada mesmo por assistir o vídeo, valeu, fica com Deus, tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.